Oh, não, peraí, mano, a menina, a menina, curingou, 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 curingou muito, meu, que que tá acontecendo? Vambora, chat, Five Nights at Freddy's, PT, Emergencia e Call, mais conhecido como o remake de Five Nights at Freddy's 4, o negócio aqui é diferenciado, mano, o negócio aqui é o FNAF do PT, mano, você vê que o negócio é casca grossa quando o negócio é o FNAF do PT, velho, já joguei isso aqui uma vez, vamos tá revendo aqui como é que tá as coisas, fazer o seguinte, vamos tentar passar, né, que eu acho que é meio difícil, é muito difícil esse FNAFzinho aqui, ó, tem um que continuar aqui de noite 1, mas acho que não tem noite 2, esse game aqui tá, tem demonstração, então não tem, olha, linguagens, English ou Spanish, vamos ver como é que os animatronics estão aqui, eu não me lembro direito como é que joga, opa, obrigado pelo tutorial aqui, jogo, ok, WSD, pra você se mover, ok, é um FNAFzinho 4 mesmo, hein, bota, você vê que até o cenáriozinho é um FNAFzinho 4, é, botão esquerdo do mouse, para você interagir com objetos, ok, não deixe o seu estresse aumentar, como é que eu não deixo ele aumentar, isso é a questão, vambora, eita, frila, velho, quanto tempo eu não jogo isso aqui, cara, como é que liga a luz, não tem? O jogo é escuro mesmo, rapaziada, aqui não tem, ah, tá no foco, não tem como ligar a luz, aqui tem, aqui tem como ligar a luz, eu sei que o pônei vai entrar na porta, como é que a gente fecha a porta aqui? Nossa, minha sanidade aqui tá, tá baixando, tica, nossa, a tica virou o Fox, né, a tica nesse FNAF aqui vira o Fox, tem um, o Fred aqui embaixo também, né, ah, mano, por favor, ok, cortina, Foxy, sai fora, Foxy, saiu, ok, como é que a gente cuida da nossa sanidade? Como é que eu cuidaria da minha sanidade nessa hora? Mano, não sei, mano, não tem como, se você forde pra cortina, o Foxy te pega, se você ir pra porta, o Foxy te come, debaixo dessa cama, o Fred também vai te pegar, se você ir pra frente, a tica também vai te pegar, onde você vai? Vai pro céu, literalmente, vai pro céu, beleza, e o quartinho aqui é diferente, né, eu tô ligado que aqui não é o Mike, não sei nem se é o Mike que tá lá em FNAF 4, mas não é o garotinho que tá lá em FNAF 4, que nós jogamos com ele, aqui é uma garota, Então, você até percebe aqui que tem um negócio tudo certinho, né, decorado, ela gosta bastante da tica, do frezinho, ai, que susto, velho, que super chat, olha o Desce aí, velho, tá bom, velho, é o Desce, é o, mano, esqueci o nome desse, desse cara, que nome é esse, velho, que nome é esse, é o Desce duvidando, sobe refutando, olha o cachorro, olha o cachorro, velho, é o Bonnie, meia noite 10, meia noite 10, 10, tranquilo, oh, fecha, nossa, tá diferente o jogo, antes era mais difícil, não, não, não é, como é que a gente não toma susto, velho, aqui embaixo, não, ai, Foxy, please, sai fora, o jogo é bem silencioso, cara, olha aí, é mais silencioso do que FNAF, que FNAF tem o Team Dom lá do, do relógio, aqui não tem, sai fora, Foxy, mano, quebrou a porta, nossa, bateu a porta, mano, o Bonnie bate a porta de uma forma, mano, o bicho tá bravo, o bicho tá muito bravo, ah, sai fora, não, calma, ok, será que dá pra passar de primeira? Será que eu tô bom pra passar de primeira? Não sei, não acredito em mim, não, não acredito em mim pra passar de primeira, não, porque é muito difícil aqui, vocês não estão ligados, cachorro latindo no fundo, não é na minha casa, é na casa da menina aí, podia chamar o cachorrinho, né, tem um cachorrinho, aqui, sai fora, bateu a porta, fecha aqui, moto aqui, nossa, ficou tenso, ficou tenso, sai fora, Foxy, please, o gordo, o gordo, Nossa, meu amigo, tá, fecha, nossa, o Foxy ruxa muito aqui, ai, peraí, tá, tá, tô começando a ficar mais tenso, né, nossa, arregou a sua porta, fecha aqui, já tentando alterar o Foxy, será que dá? Quebrou a porta, sai, ai, nossa, eu tomei um susto que ele bateu na porta, sério, não sei porque eu achei que eu poderia tomar ali, aham, tá, tá batendo na porta de novo, será que dá pra passar? Pô, não era tão fácil assim, era meu PC que deixava os negócios difíceis, porque era mais difícil, ai, caramba, minha sanidade tá aumentando, insanidade no caso, né, minha sanidade tá abaixando no caso, agora minha insanidade tá aumentando, ai, nossa, Nossa, muito próximo, meu amigo, calma, Fredão, calma, Fredão, nossa, sai fora, sai, liga a luz, menina, tá doida? A menina tá com câmera no braço, não consegue ligar a luz, vamos, ok, olha aqui, tá, olha o Foxy, fecha, nossa, minha sanidade tá aumentando, calma, respira, respira, respiração profunda, um, dois, um, dois, um, dois, respirou, Calterou aqui todo mundo, ó, peraí, ah, sai fora, não fez barulho, né, arregaçou a porta, nossa, e bateu a porta também, e me ajudou a sanidade quando ele bateu a porta, ajudou na sanidade, cara, beleza, da última vez era muito mais difícil jogar isso aqui, acho que era uma coisa do meu PC que deixou o negócio impossível, será? Sai fora, Foxy, please, ok, nada, aqui embaixo, nada, Ai, caramba, a segunda leva vai vir, aí é a hora que eu vou morrer, ainda não, ou não, não, please, por favor, o Bonnie quer quebrar a porta no meio, mano, o bicho tá muito grosso, sai fora, tá, fecha aqui, ai, caramba, vai, olha, fecha muito rápido, chega a ser engraçado, só não vai ser engraçado se nós tomassemos isso pra ele, aí vai ser bem triste, ai, caramba, sai fora, olha aqui, beleza, Ai, caramba, minha sanidade, nossa, com o Foxy ali, que negócio feio, nossa, peraí, peraí, nossa, calma, calma, o Bonnie, agora o Foxy, nossa, cara, minha sanidade foi lá pro Quintus, nossa, velho, ok, olha aqui, nada, fecha aqui, vou tentar dominar pelo menos um, velho, pelo menos um é a tática de hoje, dominar pelo menos um, animatronic, olha aqui embaixo, já coloca aqui, beleza, consegui ir bem aqui, sai fora, sai fora, sai fora, tiga, minha sanidade, minha sanidade tá indo embora, ai, caramba, minha sanidade tá aumentando, não tô conseguindo baixar, calma, 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 ai, olá, minha sanidade tá subindo, cara, ai, caramba, fecha essa porta direito, moleque, sai fora, ok, olha aqui, nada, ok, fecha aqui, tranquilo, tranquilo, aí já olha a tica, já, ok, olha aqui, ok, olha embaixo, 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 tranquilo, fecha aqui, vai arregaçar a porta, em 3, 2, 1, e, não, não a tica, a tica, beleza, beleza, às vezes buga, aí eu tenho que ligar a luz de novo, tá, bateu a porta, olha aqui o Freddy, não, fecha aqui o Foxy, tá, nossa, velho, falta 40 minutos, aí é difícil, aí é muito hard, aqui o Freddy, não, não, tá, olha aqui, olha aqui, será que a luz ajuda? Cara, em tese era pra luz ajudar, não, ou não, é isso ou não, acho que sim, era pra luz ajudar a gente ficar mais, menos insano, tá, controlei bem aqui, hein, controlei bem, será que eu tomo um susto, se eu me preparar pra ele aqui, que o Bonnie vai quebrar a porta daqui a pouco, velho, nossa, o Foxy quase me matou, velho, nossa, você fora, você fora, você fora, beleza, embaixo, Bonnie, não, de novo, meu amigo, Freddy, mas que isso, e o Bonnie, o Bonnie ficou tranquilo, né, acalmou, acalmou, quebrou a porta, ok, saiu, aqui embaixo, não, aqui, tá, relaxa, abaixa a sanidade, abaixa a sanidade, abaixa a sanidade, tá, beleza, baixei, consegui baixar um pouquinho, a sanidade, tá, calcula aqui, coloca aqui, beleza, tá, olha aqui, olha aqui, fecha aqui, será que dá agora? Eu tô sentindo uma boa coisa, abriu, menos sanidade, ok, fecha aqui, tranquilo, fechou aqui, olha aqui embaixo, oh, meu amigo, pensei que ia tomar susto, sai fora, sai fora, ok, isso aqui é difícil demais, sai fora, beleza, beleza, olha aqui embaixo, nada, fecha aqui pro Fox, boom, deixar a Fox aqui fechada é bom, velho, uma ótima estratégia, olha aqui pro Freddy, não, não, aqui não, fecha, beleza, falta 30 minutos, que não é 30 minutos, obviamente, olha aqui, não, olha aqui, fecha aqui, ok, coisa aqui, boa, fecha aqui, ai, nossa, deu merda, deu merda, sai fora, nossa, calma, calma, relaxa, 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 calma, menina, calma, 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 relaxa, respira, 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 calma, respira, 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 menina, não, bone, não, velho, nossa, morri de insanidade, teve um ataque do coração, menina, coitada, coitada, nossa, caraca, meu amigo, olha, coitada, mano, velho, na moral, tá dando pena, cara, para, eu vou chorar aqui, sai fora, sai fora, pône, meu amigo, meu amigo, a menina vai de F, a menina vai de F, sai, sai fora, nossa, calma, tá, olha aqui, sai fora, morri de insanidade, pône, ó o pône, sai fora, sai, 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 tica, nossa, aumentou muito, hum, isso aqui é mal, e o fox nem tá vindo, né, porque tá tendo uma, é, tá até boa minha estratégia aqui de counterar o fox, mas o problema aqui tá sendo também a tica, né, a tica tá sendo um problema, tá aumentando muito a minha sanidade, ô, tá, olha aqui embaixo, sai, sai, Fred, tá, aumentou, beleza, sai fora, tá, sai, tica, tica aumenta muito a minha sanidade, velho, que minha desgramada, pior que o fox também, ele ajuda a alterar mais ainda a minha sanidade, né, deixando a minha sanidade muito mais alta, o Fred aqui tá tranquilo até, beleza, sai fora, fox, ai caramba, olha lá, começou, não, pensei que ela tinha rushado junto com o Fred aí, ferrou, tica e Fred, ele ia aumentar muito a sanidade, ó lá, ó, sai fora, não, ok, beleza, sempre deixar baixa, tá, sai fora, sai, tica, mano, olha isso, olha isso, olha essa menina, olha essa menina, vambora, vambora, será que dá agora, será que dá agora, rapaziada, eu acredito que dei, ai caramba, nossa, eu ia clarear, ia pegar ela no flag, olha aqui, não sanidade, ok, fecha aqui, tranquilo, fechou aqui, olha aqui, sai fora, tica, você aumenta muito a minha sanidade, com você não dá não, tal, fox aqui, embaixo não, ok, ok, fecha, ai, sai fora, sai fora, olha aqui embaixo, beleza, vambora, tentando deixar a menina menos insana possível, é meio difícil, confessar pra vocês que controlar alguém que tá insana aqui, o negócio tá tenso, ai caramba, clarei aqui, ou melhor, fecha aqui, clarei que não vai adiantar nada, ai caramba, sai fora, sai fora, ok, saiu, nossa, errou, tá, nossa, eu tô tentando fazer alguma coisa diferente pra ver se sobreviva aqui, ok, consegui pegar no flagra, no flagra, no flagra, pera aí, boni, pera aí, opa, peguei no flagra, tranquilo, quando a gente pega no flagra, não, não, não pega muita energia da gente, ó, muita sanidade, energia é fogo, ó lá, ó, tá vendo, isso que é da hora, velho, gostei disso aqui, ok, fecha aqui, o fox é um problema que ele, ele não, não deixa de fazer isso aqui, né, ó, aqui, ó, que é o mais rápido possível na animatronic, ah, moleque, acho que eu peguei a mãe, hein, ó, fui mais rápido possível nela, vai aqui embaixo, ai, caramba, aqui, ai caramba, aumentou um pouquinho, mas tá tranquilo, peguei aqui, na ordem, ok, boa, vambora, vambora, consegui pegar o negocinho aqui, ok, olha aqui, já olha pra tica, ó, não, aqui, opa, boni, aí aumentou um pouquinho minha sanidade, calma, abri a tica, ok, aqui embaixo, tranquilo, fox, tá, boa, vambora, vambora, sai fora, sai fora, você também, beleza, aqui, fecha aqui, aqui, abre aqui, não, aqui, ó, 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 aqui, sai tica, não, não tica, meu Deus, fox, meu Deus, fox, sai, sai fora, você também, ô, 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 peraí, demorou muito tempo ali, cara, sai, sai, beleza, beleza, tô conseguindo calterar, tá difícil, mas tô conseguindo, ai, caramba, pera, aqui cresceu, cresceu muito, cresceu muito, Freddy, ok, sai, Freddy, mano, ah, o jogo bugou, ah, mano, o jogo bugou, cara, não era pra ter acontecido, sai fora, não, aqui, ó, lá, ó, calma, calma, aqui, ai, caramba, pera, menina, pera, sai, olha aqui embaixo, ah, velho, não, 40, velho, 40, quase que foi, ok, aqui embaixo, não, fecha aqui, ok, abre aqui, rápido, tem que ser rápido, tá, olha aqui, beleza, fecha aqui, ai, meu Deus, ele tá muito tenso, cara, tá, sai fora, abre aqui, tica, não, aqui, tá, sai fora, fox, tá, olha aqui, olha aqui embaixo, meu amigo, mano, calma, menina, não morre, por favor, eu preciso de você pra sobreviver, nossa, caramba, velho, morri, eu que tô morrendo de verdade aqui pela menina, cara, na moral, tô doido, eu tô maluco, eu maluco, maluquei, coringuei, coringuei muito, sai fora, nossa, do bone, ai, caramba, baixa essa porta direito, moleque, caramba, pera aí, tá, pera, oh, oh, não, pera aí, mano, a menina, a menina, coringou, 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 coringou muito, meu, que que tá acontecendo, morreu, tá, boa, mano, 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 pera, pera, ok, vambora, 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 sai fora, ok, sai fora, você também, beleza, sai fora, nossa, ferrou, joguei mal, joguei mal com o Fox, sai fora, nossa, cara, nossa, mano, por favor, sai fora, sai fora você também, ok, fecha aqui, beleza, sai fora, ok, olha aqui, tranquilo, fecha aqui, não, tranquilo, olha aqui embaixo, tá, olha aqui, tá, vambora, sai fora, sai fora, olha aqui embaixo, beleza, vambora, fecha aqui, ai, caramba, fecha aqui, olha aqui, tá, olha aqui, fecha aqui, abre aqui, nossa, velho, morri, morri, joguei mal, joguei mal, nossa, joguei muito mal, joguei muito mal, não, 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 por favor, tô quase passando, cara, sai, sai, sai fora, mano, dá 6, não, dá 6, dá 6, morri, consegui, mano, consegui, vai tomando, que isso, hein, que que é isso, 6, Coringou, mano, deixa eu ver, 5 Nights at Freddy's Pizza, você tá retornando, depois do sucesso, é, depois de milhares de silêncio, né, em silêncio, eles vão voltar, é isso mesmo? Caraca, velho, GG, meu amigo do céu, eu tô, coração batendo de examina aí, velho, vai tomando meu rabo, eu vou morrer de sanidade aqui, cara, obrigado por jogar essa demonstração, mano, olha, vai tomando os animatronics aqui, que negócio bizarro, será que tem créditos aqui? Vamos ver, velho, tem crédito alguma coisa ou não? Não tem crédito, zeramos aqui, né, zeramos o remake do Final 4, depois de anos, olha, ia fazer um ano que eu joguei isso aqui, né, mas é isso aí, eu vou ficando por aqui, minha rapaziada, mas é isso aí, rapaz, até a próxima, falou, falou. Transcrição e Legendas Pedro Negri